Quando o Petralha deu aquela famosa entrevista falando sobre o fato do Atlético ter passado o Santos de Trator, eu lembro que eu tava em São Paulo, né? Eu tava pra Atlético e Palmeiras, agora eu não lembro se era pra Libertadores ou pro Campeonato Brasileiro. E eu lembro que indo pro Allianz Parque, de Uber, acho que foi pro Campeonato Brasileiro, o torcedor do Santos que me levou, né? Que era o motorista do Uber, ele tava completamente revoltado. Eu falei que era torcedor do Atlético e tal, e ele falou, cara, como assim o presidente de vocês fala que o Atlético passou o Trator no Santos? O Santos é muito maior que o Atlético. E naquele momento o torcedor do Santos ele não entendeu que o que o Petralha fazia era uma espécie de aviso. O que o Petralha fazia era uma espécie de atualização. Porque tem muito torcedor, tem muito dirigente que acha que a década de 50, a década de 60, a década de 70, a década de 80 é suficiente pra manter o clube competitivo. Ah, mas a gente é grande. Ou consideram a gente grande. Beleza? Mas não adianta ser só grande. Você precisa ser organizado, você precisa ter projeto, você precisa ser um clube equilibrado nas suas finanças, você precisa ser um clube coerente dentro do que você pretende disputar. E o Santos, eu acho que vinha sendo avisado ano após ano. Você tá perto de cair, você tá perto de cair, você tá perto de cair. E em nenhum momento se parou, se pensou em fazer um projeto esportivo coerente. No final das contas, o rebaixamento chegou. Nesse momento o torcedor do Santos ele vai pra uma temporada onde ele não vai disputar nem a Copa do Brasil, nem o Campeonato Brasileiro Série A. É uma temporada melancólica pra um clube que teve peleque, teve neymarque, teve grandes times. Um clube que eu acho que, pro pessoal da minha geração, viu, por exemplo, a disputa do Atlético com o Santos em 2004. E a gente, apesar da dor da perda daquele título, que seria o bicampeonato brasileiro, a gente pode reconhecer claramente que era um grande time do Santos. Só que agora é isso. O Santos, ele tá se acomodando e se acostumando com a mediocridade. O Santos tá se acomodando e se acostumando a brigar na parte de baixo da tabela. A brigar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. E no final das contas, no meio desse caos todo que cerca o Santos, o Petralha tava certo. Mesmo numa temporada abaixo do Atlético, o Atlético disputa mata-mata de Libertadores, o Atlético é primeiro lugar no Grupo da Morte de Libertadores, o Atlético faz uma campanha de partir de cima de tabela de Campeonato Brasileiro, enquanto o Santos luta até a última rodada pra não cair e acaba caindo. O Trator, ele é real. O Petralha avisou. E o Petralha é um cara de muitos erros. O Petralha é um cara que muitos não conseguem admitir o dirigente, que é até por ser um cara antipático, e essa temporada foi uma temporada de muitos equívocos do Petralha. Mas quando o Petralha acerta, é foda. Porque ele entende muito de bola mesmo sem entender de bola. Deve entender nada de tática, deve entender nada de posicionamento do jogador. Mas ele sabe exatamente o que tá acontecendo nos bastidores do futebol, no mundo do futebol. E repito, o Petralha, ele alertou não só o Santos. Tem muito clube que se apega à tradição, tem muito clube que se apega ao fato de ter tido uma história bonita em algum momento da história do futebol brasileiro pra ignorar o que o presente lhe aponta. O Vasco da Gama poderia ser abaixado mais uma vez na sua história, mesmo com o SAF. O próprio Bahia, mesmo com o aporte milionário do Master City, do Master City não, do Grupo City, a gente tá falando de quase 150 milhões em contratação, o Bahia tava brigando pra não cair. Então não é só o Santos. O futebol brasileiro, ele precisa entender o valor da gestão. O futebol brasileiro precisa entender que grandeza é importante, que tradição é importante, mas no final das contas, uma folha salarial que você pode pagar também é muito importante. Jogadores motivados com boas premiações ou com boa estrutura também é importante. E no final das contas, talvez seja até mais importante. E eu não tô falando que o Atlético, ele é um clube que não erra e que o projeto do Atlético vai levar o Atlético sempre a qualquer lugar. Eu acho que o Atlético, ele também, em 2023, ele tem um alerta muito grande. O projeto é importante, mas o projeto não joga sozinho. O projeto é importante, mas o projeto também não vai levar o Atlético onde ele sempre sonhou de maneira, assim, sem você questionar o projeto. O projeto do Atlético, ele precisa ser questionado. Então, em 2023, foi um projeto insuficiente. Mas aí a gente pode falar, ah, mas o planejamento... Irmão, no final das contas, o Atlético não conseguiu um objetivo da temporada. Talvez o objetivo que a gente conseguiu na temporada tenha sido no primeiro semestre, ser campeão paranaense, terminar a primeira fase da Libertadores em primeiro lugar. Porque depois, absolutamente nada. E eu não vou culpar uma pessoa só. Eu acho que é uma culpa de um contexto. Eu acho que é a culpa de conforme a temporada do Atlético se desenhou. Então, assim, o projeto, ele continua lá. Mas você também precisa entender cenários. Você precisa entender contextos. Você precisa entender cobranças. O futebol brasileiro, ele teve um aumento de nível de elencos. E o que o Atlético fez? O Atlético piorou o seu elenco. O Atlético fez uma campanha basicamente igual da temporada passada no Campeonato Brasileiro. Só que não se classificou. Porque talvez um elenco daquele nível em 2022 fosse o suficiente. Em 2023 já não era. Então, o Atlético não conseguiu acompanhar essa melhora do futebol brasileiro. Um Grêmio melhor, um Bragantino melhor, um Botafogo melhor, um Fluminense melhor, querendo ou não. E no final das contas, foi um Atlético pior. O Atlético, ele não entendeu que, apesar do potencial que ele enxerga em técnicos jovens, investir num treinador mais relevante e um treinador que te entregue um longo prazo, que te entregue um projeto, que te entregue um pouco mais de certezas, talvez possa fazer mais diferença do que o clube imagina. Como foi Pedro Caixinha, como foi Renato Gaúcho, como foi o próprio Luiz Castro, como foi, enfim, Abel Ferreira mais uma vez. Então, acho que é mais um aprendizado do Atlético. O clube, ele chegou até aqui com jogadores mais humildes, descobrindo talentos onde ninguém mais conseguia, com treinadores jovens, apostas. Mas o Atlético, ele mudou de patamar. O Atlético já mudou de patamar. A gente não está pedindo para que o Atlético mude. A mudança de patamar que o Atlético atingiu, obriga que ele consiga agir de maneira diferente. E o Atlético não entendeu isso. O Atlético, ele virou um clube grande e com muitas atitudes do caminho que ele buscou para se consolidar como o grande que é hoje do futebol brasileiro. Então, de alguma maneira, um projeto em questão de gestão tão atual, não teve esse olhar tão atual para o futebol do clube. Por isso, a famosa frase que o Petralha falou. Foi um grande ano para o clube? Foi. Acho que é reconhecível quanto o Atlético evoluiu em questões importantes, como os name rights, como a questão do acordo tripartite, que o Petralha mesmo falou que poderia comprometer todo o patrimônio do clube. Como a questão do patrocinador mais, ter a maior venda da história do futebol brasileiro, isso tudo é fundamental. Só que é isso, é o clube de futebol. Gestão e futebol não precisam ser opositores. A torcida não precisa ver o futebol como inimigo da gestão, nem o clube precisa ver a gestão como inimigo do futebol. O desafio dessa diretoria, e eu espero que um membro dessa diretoria, sendo diretor de futebol, consiga ajudar esse caminhar em conjunto, é isso. É ser craque em gestão, é ser diferente em gestão, é ser diferente em futebol. O projeto nem sempre vai levar a gente com as nossas pernas próprias. Às vezes a gente precisa mudar rotas, às vezes a gente precisa entender onde a gente está. O entendimento de 2023 foi, o Atlético foi para a temporada mais difícil dos últimos tempos do futebol brasileiro sem entender onde ele estava. Acabou se ferrando. E não está fácil, calma, e não está difícil para o Atlético fazer esse retorno e corrigir os erros. Fazer esse retorno e começar a atuar certo. Fazer esse retorno e montar um time melhor. Fazer esse retorno e montar um projeto mais sólido para um técnico assumir e ficar uma, duas, três temporadas. Mas não está difícil. O Atlético tem uma grande estrutura, o Atlético tem bons jogadores, o Atlético tem um clube querendo ou não saudável financeiramente, cada vez mais saudável financeiramente. Mas a gente precisa de ação. Eu acho que a renovação do Fernandinho é importante, a chegada do Alex Leitão é importante, mas ainda falta muita coisa. E eu espero que nos próximos dias, cada vez mais, a gente vá dando check nessa série de coisas que está faltando. Que vai cada vez mais, querendo ou não, acumulando. Então é isso, rapaziada. O trator está passado, mas eu acho que também é um momento claro e nítido e cristalino de alerta para o Atlético. Valeu, tamo junto, é nóis. Valeu, 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 valeu.